Beleza, pessoal? Vamos a mais um módulo, módulo de campo elétrico, um módulo tenso, módulo difícil. Os alunos, normalmente, têm muita dificuldade com a ideia de campo, né? Então, o que a gente vai fazer? Para que a gente tenha um entendimento bem assimilado dessa matéria, bem embasado, vou fazer uma analogia dentro da física 1, num campo que as pessoas são mais solícitas, conseguem enxergar melhor no dia a dia, para depois a gente retornar e matar, com essa analogia, a ideia do campo elétrico. O que eu posso adiantando para vocês é que, se é elétrico, ele é produzido por uma carga, ok? Embora o campo, os campos, eles tenham distâncias tendendo ao infinito, eu vou trabalhar de uma forma finita para que a gente tenha uma melhor visualização, ok? Então, vamos andando juntos, vou fazer essa analogia com vocês, vou tentar gerar um entendimento dentro do universo que vocês conhecem, para a gente retornar e, de forma análoga, chegar à nossa conclusão final, chegar ao entendimento da matéria. Vamos tentar? Então, pessoal, a nossa analogia aqui com a física 1 seria o seguinte. Imaginem que você tem aqui o planeta Terra, ok? Por exemplo, a Terra, qualquer planeta, de massa m, tudo bem? E esse planeta, devido a sua enorme massa, ele produz uma gravidade. Gravidade. Reparem que esse termo gravidade, ela está embutido no nosso dia a dia, né? A gente escuta a gravidade e tem a sensação de saber o que é, né? Na verdade, a gravidade, ela tem um sinônimo, a gravidade é chamada de campo gravitacional. Assim como a força peso, que as pessoas também acham que sabem o que é, essa força peso tem um sinônimo que é chamada de força gravitacional. Guardem um detalhe, tudo que é gravitacional é porque está relacionado com massa, tudo bem? Então, por exemplo, o campo gravitacional é um campo, é uma região produzida por uma enorme massa. A força gravitacional é uma força produzida em uma massa. A energia potencial gravitacional também em uma massa, e assim vai. As grandezas gravitacionais têm massa envolvidos, ok? Envolvidos. Então, a ideia básica é a seguinte, gente. Chega para sua avó, por exemplo, e fala assim, Vó, gravidade. Pô, tua avó vai achar que sabe o que é, não é? Inclusive, vai achar que sabe os efeitos que ela provoca, né? Chega para falar assim, peso. Dá uma sensação de saber o que é também, dá ou não dá? Afinal de contas, ela vai achar que peso é massa. Mas a gente sabe que peso não é massa. Peso é o produto da massa pela gravidade. Ela vai errar, né? É um conceito que a gente erra na filha. Não que a gente vá sair por aí consertando as pessoas. Pelo amor de Deus, pessoal, não estou falando isso. Mas, na verdade, massa é diferente de peso. Gravidade, de repente, sua avó vai achar que é uma força. Gravidade, a gente viu que não é uma força. Gravidade é uma aceleração. A força que a gravidade produz é o peso, que é a força gravitacional. Bem, vamos lá de novo. A gente tentar fazer uma analogia, né? Nós temos a massa da Terra que produz essa gravidade. Gente, detalhe básico. Se eu morrer, se vocês morrerem, se todo mundo morrer, se o mundo inteiro morrer, a gravidade vai permanecer existindo. Por quê? Porque a gravidade independe de qualquer um de nós. Ela depende apenas da enorme massa da Terra, no nosso caso. Bem, aí o que eu digo para você. Se eu pegar um corpinho de massa N e colocar aqui, nessa região, reparem que esse cara aqui está fora da região do campo, da região de ação da gravidade. Aqui, meu amigo, eu posso te afirmar com certeza que o peso do corpo vale zero. Afinal, não existe gravidade nessa região. Está fora da ação do campo, está fora do campo gravitacional. Agora, a partir do momento que eu pego essa massa e coloco nessa região onde pode existir a força, essa massa interage com o campo e a massa interagindo com o campo, ela forma a força. Como é uma massa, é uma força gravitacional. A massa interagindo com o campo gravitacional, formando a força gravitacional. Então, existe um campo, uma região, onde dentro dele pode haver uma força, a força da natureza do campo, a força de origem do campo. Como o campo é gravitacional, a força que aparece é gravitacional. De novo, eu tinha o campo, coloquei uma massa. A massa interagiu com o campo, formando a força gravitacional, que no nosso caso é o peso. Vamos tentar levar esse raciocínio, essa ideia, mas agora com carga. Bem, reparem um detalhe. Se é elétrico, é produzido por uma carga. O que eu tenho aqui, turma, acompanha meu raciocínio. Eu tenho uma carga gerando uma região. Ok ou não? Essa região, aqui dentro, pode haver a existência de uma força. A força do campo. Se o campo é elétrico, aqui dentro pode haver a força elétrica. Olha o dado que eu quero de vocês. Imagine você que eu bote aqui uma outra carga. Pergunta rápida. Essa carga está sujeita a alguma força? Não. Por que essa carga não está sujeita a nenhuma força? Ela não está sujeita porque ela está fora da ação do campo. Repito, pessoal. Eu estou levando em consideração como se o campo fosse finito. Na verdade, isso é uma distância muito grande que tem de um infinito. Essa ação do campo. Mas, para o entendimento, essa ideia é muito boa. Essa carga está fora do campo, então não gera força. A partir do momento que eu pego essa carga e jogo aqui dentro, vai ter força ou não vai? Vai ter força. Ok? Por quê? Porque a carga está dentro do campo. Da mesma forma, gente, quando eu boto uma massa na gravidade e eu produzo peso, quando eu boto, atenção aqui na ideia, quando eu boto uma carga dentro do campo elétrico, eu produzo a força elétrica. Não sei se vocês lembram, massa vezes o campo gravitacional, dando a força gravitacional. Carga vezes o campo elétrico, dando a força elétrica. A ideia é muito próxima. Ok? Só que lá é massa e aqui é carga.